O Senhor é meu pastor e nada me faltará Pode haver alguém no mundo querendo me atrapalhar Mas Jesus está comigo, esse barco a navegar Essas águas eu não afundo, porque Deus vai me ajudar Lá no Salmo 23, da Sagrada Escritura Diz que eu não temerei, a palavra é segura Mesmo no vale da morte, seu cajado me consola Caminhando com Jesus, eu habitarei na glória O Senhor é meu pastor e nada me faltará Com seus pastos erdojantes, eu vou sempre reposar Essa é a minha alma, me levar pra descansar Nas geridas da justiça, Deus vai sempre me enviar Preparando a minha mesa, garante meus adversários Rungindo a minha cabeça, me livrar dos comentários O meu calo já transborda, nas mensagens que eu vou ganhar Bondade e misericórdia, Jesus sempre vai dar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Pode haver alguém no mundo, querendo me atrapalhar Mas Jesus está comigo, esse barco a navegar Essas águas eu não afundo, porque Deus vai me ajudar Lá no Salmo 23, da Sagrada Escritura Diz que eu não temerei, a palavra é segura Eu no vale da morte, seu cajado me consola Caminhando com Jesus, eu habitarei na glória Conte a minhaqui ação E eu não tem espaço